Fala galera, beleza? Eu sou o professor Chovem e estamos aqui para mais uma aula de química. Hoje nós vamos falar sobre as funções nitrogenadas. Mas antes de começar, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve nesse tempinho agora, ativa o sininho de notificações e aí você vai ficar ligado em tudo que a gente for postando. Tranquilo? Pega o seu material que a aula já vai começar. Bom pessoal, hoje nós vamos falar das funções nitrogenadas. Então é uma parte da química orgânica que trabalha com as funções derivadas do carbono, mas que tem a presença do nitrogênio agora. Em outras aulas nós falamos das funções oxigenadas, que são as funções que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora nós vamos falar das nitrogenadas, que basicamente vão possuir carbono, hidrogênio e nitrogênio, podendo também conter o oxigênio. A primeira função nitrogenada que nós podemos trabalhar é a função chamada função amina ou as aminas. O que é que vem a ser uma amina? Amina, pessoal, é um composto derivado do nitrogênio, né? Função nitrogenada. Só que a base da amina é deriva de uma molécula chamada amônia, NH3, como aparece aqui na tela para vocês. A amônia, pessoal, pela substituição dos seus hidrogênios por radicais carbônicos, gera a função amina. Então basicamente o que é uma amina? É quando você possui nitrogênio ligado a carbono. Esse carbono simples, né? Carbono que está ligado a outro carbono apenas ou apenas nitro... Desculpa, apenas hidrogênio. Então amina é isso. Amina é quando você possui nitrogênio ligado a carbono, pela derivação da amônia. Bom, se as aminas derivam da amônia pela substituição dos seus hidrogênios por radicais carbônicos, nós podemos ter três tipos de aminas, né? Temos uma classificaçãozinha aí. Quais são esses três tipos? Nós podemos ter uma amina primária. O que é que vem a ser uma amina primária? É uma amina em que você só faz a substituição de um dos hidrogênios da amônia por carbono. Nós podemos ter também uma amina secundária, onde você vai realizar a substituição de dois hidrogênios da amônia por radicais carbônicos. E nós temos também a amina terciária, onde você vai fazer a substituição de todos os hidrogênios da amônia por radicais carbônicos. Bom, amina é isso. A gente não vai entrar em detalhe de nomenclatura por agora, porque fica uma regra mais detalhada, a aula vai estender, às vezes fica cansativo. Em outras aulas a gente vai trabalhar a nomenclatura de todos esses compostos, tá? Mas basicamente, a amina, a nomenclatura dela vai finalizar com amina, ou no início do nome você vai ver a palavra amino, tudo bem? Uma das aminas mais famosas é a fenilamina, mais conhecida como anilina. A anilina é um composto que pertence ao grupo funcional, melhor dizendo, a função química amina. Bom, pessoal, a próxima função que nós podemos trabalhar aqui é a função amida. Tá vendo que o nome é bem semelhante? A formulação também é bem parecida. O que é uma amida? Amida também é pela derivação da amônia. Parece amônia de novo aqui. Amônia, olha lá, NH3. Só que lembra que na amina eu vou substituir hidrogênio por carbono? Agora não. Agora nas amidas, eu vou pegar esses hidrogênios aqui da amônia e vou substituir eles por grupamentos que a gente chama de acila. Que basicamente, vamos falar de uma maneira simplória aqui pra ficar mais fácil você identificar. Basicamente é a carbonila. Só que a carbonila é ligada a carbono, né? Então a gente vai substituir os hidrogênios da amônia por grupamentos acila, que é uma carbonila com um radical ali carbônico. Pessoas, se nós temos um grupo que vai funcionar basicamente igual à amina, as amidas vão substituir esses hidrogênios da amônia por radicais acila, eu também tenho três hidrogênios. Do mesmo jeito. Eu posso substituir então só um, posso substituir dois ou posso substituir três. Então pra você que já tá pensando, já tá sacando, também temos classificações das amidas. Eu posso ter uma amida que é primária, posso ter uma amida que é secundária e posso ter uma amida que é terciária. Como? Da mesma forma. Se eu substituir só um hidrogênio da amônia por grupamento acila, amida primária. Se eu substituir dois hidrogênios por grupamentos acila, amida secundária. Se eu substituir três hidrogênios da amônia por grupamentos acila, amida terciária. Tudo bem? Simples assim. Posso colocar aqui uma amida bem famosa? Anota aí então, amida bem famosa. Ureia. A ureia, pessoal, olha lá na tela aqui. A ureia, inclusive, é aquela molécula que foi gerada lá na síntese de Woller, lembra? Pegou cianato de amônio por aquecimento, fizeram a ureia, que aí o pessoal começou a desvendar a química orgânica. Lembra disso? Lá da introdução à química orgânica? Pois é, ela é uma amida. Nomenclatura de amida, pessoal, basicamente é bem parecida com a da amina. Você vai ver a terminação amida no nome. Em outras aulas a gente vai trabalhar essa nomenclatura de maneira mais detalhada. Tudo bem? Outra função orgânica que nós podemos trabalhar aqui, pessoal, são os nitrocompostos. O que é um nitrocomposto? Vou falar bem básico pra vocês aqui, só pra não ficar voando aí a definição dele. O nitrocomposto é derivado do ácido nítrico, HNO3. Você retira uma hidroxila do ácido nítrico e adiciona um radical carbônico, né? Ou seja, o que define o nitrocomposto? Vai aparecer na tela aqui pra você agora o NO2. Quando você tiver o NO2 ligado a um radical carbônico, a função química é a função nitrocomposto. Então basicamente é isso, pra ficar fácil, bater o olho na questão, viu? O NO2 ligado a carbono, nitrocomposto. Nitrocomposto mais famoso que nós temos é o trinitrotolueno. Olha o nome, trinitrotolueno. TNT. Isso mesmo. Utilizado em explosivos, né? Então esse é um dos nitrocompostos mais famosos que nós possuímos. Então nitrocomposto, radical NO2 ligado a carbono. Bom pessoal, só pra gente fechar essa questão do nitrocomposto, nomenclatura do nitrocomposto você vai ver a presença da palavra nitro, como no trinitrotolueno. Deu pra observar aí, ó. Tri de 3, nitro, porque você tem 3 radicais NO2, tolueno, que é o metil ligado ao benzeno. Benzeno, tudo bem? Outra função química que nós podemos trabalhar é a função química nitrila. O que é uma nitrila? Ela deriva do cianeto. O que é o cianeto? É o CN. C triplo N. Vai aparecer na tela pra você aqui esse radical. Toda vez que você observar esse CN na molécula, você vai estar observando então a presença dessa função química. Toma bastante cuidado, tá? Porque existe também uma função chamada de isonitrila, que é o contrário, é NC. Nós temos então o CN, que é a nitrila. CN, ou seja, o nitrogênio na extremidade. Se for o contrário à posição das estruturas, aí a gente já tem que chamar de isonitrila. Tudo bem. Pessoal, as nitrilas são também bastante recorrentes em questões no vestibular. E nós podemos falar de uma, que é a mais famosa, que é a acrylonitrila. Essa é uma das nitrilas mais famosas. Ela é usada na indústria têxtil e plástica. Nomenclatura de nitrila vai ter essa presença da palavra nitrila sempre, tá? Então é bem simples. Bom, pessoas, a aula de hoje, a intenção dela era passar bem rápido pelas principais funções nitrogenadas para que você pudesse identificar, facilitar a identificação das suas funções. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, comenta se tiver alguma dúvida e compartilha esse vídeo com a galera. Não se esqueça, nós também temos muito conteúdo bom nas nossas redes sociais, então não deixe acessar, tá? Pessoal, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até a próxima.